Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Segue aqui na área com mais um vídeo Dessa vez, mais notícias gamer Se você curtiu, compartilhe o vídeo com seus amigos Clique no sininho para não perder notificações No vídeo de hoje galera, é o seguinte A Sony, ela está arrependida de não testar na i3 E agora galera, em agosto, vai ter 3 eventos Vai ter o China Joy A Gamescom E a Tokyo Game Show E nesses 3 eventos galera, a Sony vai estar Disponível nesses eventos E tomara que venha jogos novos Sensacionais Até principalmente a date de lançamento do The Last of Us 2 Está tendo um monte de rumores e especulações na internet Falando Sobre Datas Datas fakes Tomara que Que a Sony Canal e Dog Coloca a data oficial logo Para 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 desmentir essas especulações Que está rolando na internet E também galera Nesses eventos A Sony Vai trazer mais coisas novas Tomara que ela Coloca O protótipo Para a gente ver Do Playstation 5 No evento E a gente quer saber O jeito que vai ser Isso galera Praticamente é um puxão de orelha da Sony Algumas outras empresas Deu um puxão de orelha da Sony Para 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 Frequentar mais eventos Dar mais novidades Para os usuários Gamer Como eu e outras pessoas Isso Aqui também galera Mais informações Eu ponho aqui para vocês Sobre esses eventos Tchau A China Joy Agora é dia 1º De agosto Lá para o dia 15 e 16 Vai ser a Tóquio Game Show E a E a E outro evento Bem da hora mesmo A Gamescom Vamos ver galera O que vai acontecer Mais informações Põe aqui Então É isso galera Ficando por aqui Até o próximo vídeo